A terceira tira eu desejo São Jorge le idolatra Ele gosta mais de queijo Eu gosto mais de Alcatra Se é esse o teu desejo Eu por mim fico contente Juntamos Alcatra ao queijo E oferecemos a toda a gente Cantamos na noite preta Com a amizade de civismo Tu gostas mais de caleta Eu te agrado e lujo Até te vou dar razão Ouvindo os versos teus Eu gosto mais de Santo Antônio Gostas mais de São Mateus As perguntas não são banais A mais difícil de se explicar De qual é que gostas mais De Santo Antônio Vou em Espanha Mulhar pelos ars Vou do tom ou aos rosais Eu gosto dos dois lugares Eu amo os dois por iguais A respostas tem esperança Não são estes teus ideais Metem os amores Metem os amores na balança Há sempre o que pensa mais Estou prestando atenção Estou prestando atenção Estou prestando atenção Estou te ouvindo cantar Tem um pé em Santo Antônio E tem um outro Aí é o mar E o mar E o mar Eu te roubo E o marca Só para viver Mas foi santo o antal Que um dia te viu nascer Minha mão à luz me veio Um dia lá dei passos certos Mas é o mar me receber Tão bem de braços abertos Escutou tu as orações Fez-te um homem honrado Também deu-te algumas lições Na estrada que tens passado Se tivesses dois corações Era um para cada lado